Olá, meus amigos que me acompanham nas redes sociais. Vitiligo é uma doença que ataca o fígado e modifica a produção da melanina, que é o hormônio que mantém a nossa cor. Então, com o vitiligo você pode fazer algumas reflexões. Por exemplo, a cor humana, a nossa pele, não é definitiva. Observa. Ela tem que ser abastecida todos os dias com melanina. Se a produção parar, aparece a verdadeira cor humana, que é o branco. Então, observa. Se você conhece uma pessoa de cor preta, se ela tem vitiligo, vai aparecer o branco. Se você conhece uma pessoa asiática, se você conhece uma pessoa mulata, como no Brasil, morena, ou loiro do olho azul, como eu, vai aparecer o branco. Segundo, o vitiligo não é uma doença que você trata de fora para dentro. Não adianta passar a pulmada, porque ele é do emocional. Minha mãe morreu com o vitiligo. E ela, quando jovem, não tinha o vitiligo. Ela começou a ter o vitiligo por volta dos 30, 34 anos. E ela não conseguiu curar. Mas o vitiligo tem cura. Eu fiz tratamento e curei já pessoas com vitiligo. Mas espera aí, Erivel. Você é um raizeiro, você está completando 23 anos nessa profissão, e você curou outras pessoas, mas não curou a sua mãe? Sim, porque ela se negou a perdoar o meu avô. E passou a vida com mágoa no coração do meu avô. Ela dizia, eu não perdoo o meu pai. Essa é a origem do vitiligo. Por isso que eu estou lançando essa semana uma campanha. Você quer tratar o vitiligo? Eu faço a constelação familiar para você identificar a origem, a causa emocional da doença. Outra coisa, o que os cubanos anunciam de cura não é verdadeiro. Minha mãe passou três anos se tratando com um cubano. Ela saía de Belo Horizonte a cada seis meses, ia a São Paulo, tomavam as injeções que o braço dela ficava duro. Aí, num primeiro momento, ela ficou com a pele na cor natural dela. Mas ela cansou, porque era uma dependência. A cada seis meses, ela pagava horrores, ela tinha que viajar a São Paulo, ficar dois dias lá esperando o prazo para a consulta, e tomavam a injeção e passavam o sabonete na pele. Pois aconteceu com a minha mãe uma coisa fantástica que nunca tinha acontecido. Quando ela parou de ir ao médico cubano, ela ficou toda branca. O efeito contrário, o efeito sanfona foi devastador. Então, isso que anunciam aí da cura do vitíligo, pelo método cubano, na minha experiência, não funciona. É placebo. Minha mãe teve um efeito devastador. Nunca tinha visto ela toda branquinha. Ela ficou toda branquinha. E depois foi voltando à pigmentação e mantendo o vitíligo original. Bom, agora, pode ajudar você a tomar chá ou a cápsula em pó da mamacadela e comer a serralha, uma leguminosa folhosa. Ok? Então, aí vai ajudar. Agora, se você não identificar qual é o problema emocional, vai voltar. Porque os antigos diziam assim, não existem doenças, existem pessoas doentes. E no caso do vitíligo, é bem claro. É uma doença do emocional. Eu comprovo isso na minha própria família. Um abraço. Um abraço. Obrigado.